Que a mão poderosa de Deus esteja sustentando sua vida neste dia. A benção da liberalidade. Quem dá com generosidade tem cada vez mais, mas os mesquinhos perdem tudo. Provérbios 11 e 24. Conta-se que o nobre estava muito empobrecido, passando por necessidades. Foi quando o rei se prontificou em ajudá-lo. Quando o auxílio do rei chegou, o nobre ficou decepcionado, pois foi algo mesquinho, insignificante. O nobre disse ao rei, eu achei que sua majestade me enviasse esse auxílio por eu estar na miséria, mas agora vejo que é a sua alma que está na miséria. Aquele rico rei, por não ser generoso, tornou-se paupérrimo, miserável. O pão-durismo empobrece a alma, enquanto que a generosidade enobrece e enriquece a pessoa. Há milionários sem valor por serem egoístas e mesquinhos, enquanto há muita gente pobre, mas que tem uma alma rica. Para muitos, o mais importante na vida é ter dinheiro e bens. Para outros, nada é tão importante do que ser feliz e estar com a alma em paz. O texto bíblico nos ensina que não se perde a riqueza por ser generoso, mas sim por ser pão duro, miserável, usura, mesquinho. Na economia de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. O dinheiro é como uma semente, só se multiplica quando é semeada. A semente que se multiplica não é a que comemos, nem a que guardamos, mas a que semeamos. Deus abençoa e multiplica o que fica nas mãos dos generosos, dos fiéis, mas o que fica nas mãos dos mesquinhos vaza entre os dedos. O que se acumula com avareza não é bênção. Não pode ser feliz quem vive no luxo e nega ajuda aos necessitados. Dar é vida, dar é bênção. Foi por isso que Jesus disse que mais bem-aventurado, mais feliz é quem dá do que quem recebe. Reparta as bênçãos de Deus, compartilhe vida e felicidade, dê amor, dê sorrisos, dê palavras que edificam, dê simpatia, dê alegria, dê paz, dê gentileza, dê o que você tem de melhor e o que você é. Assim, quanto mais você der, muito mais terá. No mundo dos mesquinhos, o segredo para ter mais é acumular, mas no mundo dos generosos, o segredo para ter mais é repartir. Vamos orar, Senhor, que possamos ser generosos, liberais, em repartir do muito que o Senhor tem nos dado, em repartir as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Abençoa todas as pessoas que estão participando desta reflexão, que eles sejam cada vez mais abençoados, mas também cada vez mais generosos, repartindo as maravilhosas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma alma generosa, um coração liberal, para que as bênçãos do Senhor cheguem através de nós a outras pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar esta reflexão com alguém? Deus te abençoe.